Seder ou Leila Seder Seder significa ordem, literalmente traduzindo Leila Seder, a noite do Seder, a noite da ordem. Então, isso se refere à noite de Pesach. Em Israel, a primeira noite, que é a única noite em Israel quando se faz o Seder, se procede dentro dessa ordem. Na diáspora, as duas primeiras noites de Pesach, nós temos o primeiro Seder e o segundo Seder. Seder significa ordem para nos dizer que tudo o que é feito nessa noite segue uma determinada ordem. Então, na realidade, nós temos diversas mitzvot para cumprir nessa noite. Como nós falamos, comer matzot, comer maror, ervas amargas, tomar quatro copos de vinho, relatar a Agadá, o Birkat Amazó, depois da refeição, o Halel. E, além disso, nós temos também alguns outros simbolismos, que envolvem mergulhar o Carpaz na água com sal, logo no início, logo depois do Kidur, o lavar das mãos, uma vez com Braha, outra vez sem Braha, uma vez sem Braha, depois com Braha, enfim. Existe uma ordem de procedimento, existem 15 etapas que foram elaboradas em forma de um manual para um guia de como proceder, para como realizar as mitzvot na noite de Pesach, nessa noite tão importante e tão rica, e que tem tantos simbolismos e tantos significados, tantas mitzvot da Torá, de Ordem Rabínica, costumes, etc. Então, tudo isso é feito dentro de uma ordem. Por isso, tradicionalmente, essa noite é chamada de Leila Seder à Noite, do Seder à Noite, na qual nós seguimos essa ordem, implementamos dentro dessa ordem todos os costumes, e seguindo etapa a etapa, conforme consta em todas as Agadot, ou seja, Kadesh, Urchatz, primeiro fazemos o Kidush, depois lavamos as mãos sem Braha, Carpaz, depois mergulhamos em uma erva, em uma água com sal, e a Hatz, partimos do Natal, e assim por diante. Então, existe uma ordem de feitura, de realização, etapa por etapa, de como as coisas vão evoluindo, de como nós devemos proceder, com todas essas tradições e costumes, nessa noite tão especial, e isso é o Seder, essa é a ordem, e por isso essa noite é chamada de Leila Seder à Noite do Seder.